Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu li em Tiago no capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Palavra de sabedoria. Fale palavras de vida. Palavras de vida. Meu amado, minha amada irmã. Eu quero, nos minutos de sabedoria, meditar sobre o que você está falando. Palavras doces ou palavras amargas? Ei mulher, dentro da sua casa, está saindo para os seus filhos e para o seu marido palavras doces ou palavras amargas? Ei marido, para a tua esposa, está saindo palavras doces ou palavras amargas? Ei patrão, para os teus funcionários aí, está saindo palavras doces ou palavras amargas? Ei, você aí que está me ouvindo? Você que atende aí, você que é balconista, você que trabalha atendendo o público. É palavra doce que está saindo ou é palavra amarga? Pois bem, nós que servimos a Deus, nós temos um grande privilégio. Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos conduz a sermos pessoas melhores dia após dia, que nos ajuda. Mas nós temos muitos desafios todos os dias. E respeito às palavras que nós falamos, a nós mesmos e aos outros. E o Senhor nos pergunta nessa manhã, e Ele pergunta assim, você está falando sobre as bênçãos ou sobre os fardos? Está saindo água boa ou está saindo água amarga? Está saindo palavras de vida, de esperança? Ou está saindo só palavras de desestímulo, de desânimo, para colocar as pessoas ao teu redor para baixo? A gente precisa ter o hábito de prestar mais atenção na forma que nós falamos. E meditando nessa palavra na manhã de hoje, eu comecei a fazer uma reflexão sobre mim mesma e como eu tenho sido com as pessoas. Principalmente para as minhas filhas que ainda estão em formação. O que é que eu tenho falado para elas? A gente sabe que ter filho adolescente não é fácil. Pense num negocinho difícil. Pense num negocinho difícil. Independente. Seu filho não precisa ter um nível de rebeldia lá em cima para você dizer que o negócio é difícil. Seu filho pode ser um adolescente normal. A adolescência em si já é difícil. E eu sou mãe, tenho uma filha que vai completar 12 anos agora, em fevereiro. E meu irmão me dizia que era difícil, mas eu não imaginava que era tão difícil. Parece que o que a gente fala não adianta absolutamente nada. Você tem essa sensação, você que é mãe, tem menino na cidade ou que já foi? Seus filhos talvez estejam grandes, mais casados. Mas você deve ter tido essa mesma sensação. A gente fala, fala, fala e fala. E parece que a gente não falou. E tem hora que o bicho pega. Tem hora que a gente não aguenta. Nós somos seres humanos. Meu Deus. E aí a gente começa a despejar água amarga. Não é assim? A despejar água amarga. Aí começa a dizer um monte de coisa que não era para dizer. Se controla em nome de Jesus. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu disse. Meu Deus, quanta coisa ruim eu estou dizendo para minha filha. Eu fico dizendo a ela que ela não me escuta. Eu não posso dizer que ela não me escuta. Eu tenho que dizer a ela que ela tem que me escutar mais. Às vezes a gente diz assim. Minha filha. Parece que eu não estou falando. Você não escuta o que sua mãe diz não, é? O que eu falo não importa para você não, é? E ali ela vai absorvendo. Absorvendo e absorvendo. Quando eu deveria dizer assim. Filha, você tem que escutar mais a sua mãe. Filha. Você precisa entender o que eu estou falando. Se possível escreve o que eu falei para você não esquecer. E buscar ali alternativas para resolver o problema. Mas a gente começa ali a rotular. Você não me escuta. Eu não presto. Eu não sirvo. Não é assim? Eu estou falando agora em relação a tudo. Em relação ao marido. Você não me ama. Você não se importa comigo. Eu não sou importante para você. Você não me dá atenção. Eu sou só sua empregada. Para você eu sou nada. Palavras amargas. Em outra área da nossa vida. Em outra área da nossa vida. Será que eu estou falando das coisas. Que eu vivo dos momentos felizes. Dos momentos de alegria. Será que eu estou falando das bênçãos. Ou eu só falo sobre maldição. Ou eu só conto derrota. Ou eu só conto desgraça. É outra coisa que nós precisamos corrigir imediatamente. Imediatamente. Irmão. Irmã. Me ouve nessa manhã. Todo mundo sofre. Todo mundo passa por problemas. Não é só você não. Todo mundo. Tem gente que já chega perto da gente assim. Você que está me ouvindo aí no rádio. Eu estou fazendo aqui uma cara de desânimo total. Com a cabeça assim por lado. Aquela fraqueza. Que dá. Chega da vontade de sair de perto. Eu não estou falando daquele irmão que vem pedir um conselho. Daquela irmã que vem pedir. Não. Eu não estou falando também daquela amiga minha. Fiel. Leal. Que chega para mim e se abre. E fala das coisas. Das suas lutas. E a gente se une. Num propósito de orar. De interceder uma pela outra. Um pelo outro. E a gente vai em frente. Aconselhando. Sendo aconselhado. Não. Não estou falando disso não. Mas eu estou falando daquela pessoa que. Ela é acompanhada por uma nuvem negra. Que só conta desgraça. Que só conta derrota. É água amarga. Que só sabe despejar. Água amarga. Água amarga. Água amarga. Tiago está aqui. No capítulo 3. Falando sobre. O que é que eu tenho jorrado? O que é que eu tenho jorrado? Ele está falando sobre um lugar. Que tem dentro de nós. Que despeja água. E que eu preciso cuidar do que está lá dentro. Para poder despejar coisa boa. Olha quanta sabedoria tem aqui. Amado ou amada. Vamos lutar. Em relação às nossas palavras. Falar palavras de bênçãos. Não de maldição. Sobre os nossos filhos. Profetize todos os dias. A minha família. É bênção do Senhor. A minha filha. É uma bênção. Ela será grande em Deus. Chegue hoje para o seu filho. E diga. Meu filho. Você é uma bênção. Você será grande nessa terra. Eu sei que hoje. Você está aprendendo a ser melhor. E algumas vezes você erra. Mas um dia você vai acertar. Um dia você vai perceber o caminho certo. Os caminhos certos da vida. E você só vai querer andar por eles. Porque é o melhor. Minha filha. Você será bem sucedida em tudo o que você faz. Porque Deus é contigo. Vai dar certo em nome de Jesus. Você será vitoriosa. Cada conflito que surgir no nosso caminho. Que nós possamos abençoar. Vai dar certo. Olha. Quantas vezes na sua vida. No seu dia. Você fala que algo vai dar errado. Hoje é um dia de mudança. Hoje é dia da gente poder decidir. Eu decido. Falar coisas boas. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí Tiago está dizendo. Não pode ser assim, meu irmão. Diga comigo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque eu sou uma fonte de água boa. Eu sou uma fonte de água doce. Água doce. Água doce. Água doce. Eu preciso cuidar da fonte agora. E eu cuido da minha fonte na presença de Deus. Se eu não estiver cheia dessa palavra. Se Deus não estiver em mim. Se eu não estiver nele. Vai continuar saindo água amarga. Que Deus te abençoe, querido. Reflita mais sobre o que você vai falar no dia de hoje. Daqui para frente. Abençoe. Profetize. Fale palavras positivas. Lute para não machucar as pessoas com as suas palavras. E nem machucar a si mesmo. Fale palavras de vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarde essa palavra no teu coração. E setuma a bênção. Para a glória do nome. De Jesus.